Fala aí seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Hoje dia 3 do 4, 3 de abril, iniciando mais um mês e vamos ao fechamento geral do mês de março. Na verdade até um fechamento do primeiro trimestre do ano de 2023 porque a partir de hoje eu vou zerar a minha banca de alunos e recomeçar com 100 dólares para um novo trimestre aí, né? Utilizando a estratégia manual, robôs traders e também o método ABR. Para quem conhece aí o meu trabalho, já segue há mais um tempo, alunos, sabem que esse mês de março tem sido bem devagar para mim, tive algumas coisas pessoais para resolver. Na minha conta o que mais trabalhou mesmo foi o método ABR, foi o que ajudou nessa alavancagem passiva lá da minha conta e eu vou mostrar como que eu fechei, tá? Já posso adiantar que eu fiquei um pouquinho abaixo da minha meta nesse mês de março, mesmo não fazendo operações, porque a minha primeira semana de março eu consegui pegar um lucro bem interessante usando bot e também estratégias manuais, tá? Nós vamos lá detalhar aqui os rendimentos desse mês. Coloquei aqui já o dólar de hoje, ó, 5,06. Já está aqui na minha aba da banca aconselhável e automaticamente já faz todos os resultados aqui das minhas outras abas, tá? Primeiro de tudo, vamos começar pela banca de impulsionamento. Essa banca que nós trabalhamos aí, buscando 1% a 3% ao dia, tá? Não fazendo operações todos os dias. É sempre aquela pegada que eu procuro ensinar a vocês. Se você faz day trade, se você opera todos os dias, você vai gerar em você um cansaço mental, você vai ficar ambicioso, ganancioso, você vai começar a sair da sua estratégia e uma hora ou outra você vai acabar quebrando a sua banca. O interessante é você fazer trade espaçado. Deixa ali o método ABL trabalhando todo dia, faz um day trade com um bot premium, um bot sniper, um bot de graça, pega o seu day trade manual, faz uma porcentagem legal de 5% e vai fazendo esse controle, porque primeiro você vai aprender o quê? A pegar experiência no mercado. Se você está começando agora, procure experiência. Não procure lucros logo de início, tá? Procure aí realmente a prática, trabalhar muito esse emocional para que depois você comece a avisar mais dos lucros, beleza? Vamos ver aqui como que terminou a minha banca de impulsionamentos. Comecei em janeiro aí com 100 dólares, né? Aí chegou o dia 26 de janeiro, tomei um loss de 87 dólares. Estava com 106, voltou para 18 dólares, né? Mas aí aqui apenas o controle da minha banca de impulsionamento, tá? Da parte do método ABR. Lá na outra aba vocês têm uma informação maior. Aqui eu terminei fevereiro com, deixa eu pegar aqui o valor atualizado, de 100 eu subi para 369 dólares, uma alavancagem de 269%. Nós temos aqui janeiro. Comecei com 100 no método ABR, veio loss, fiquei com menos 80,83. Depois, com o método ABR já transformado em uma banca menor, eu consegui subir fevereiro de 19,17 para 24,82. Esse valor apenas do método ABR, tá? Essa alavancagem de 29,47. E no mês de março, ele saiu de 24,82 para 36,64. Uma alavancagem de 47,62%. Aqui todos os valores, pessoal, contando estratégia manual e bots, eu coloco a minha stake nessa totalidade, tá? É sempre me baseando nesse valor total. Aqui eu tomei aquele loss, mas sempre a minha stake do ABR foi acompanhando a banca como um todo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, gerenciamento de bots. Eu não fiz esse mês, quer ver? Ó, gerenciamento de bots aqui, ó. Último trade que eu fiz com o robô, que foi o Bot Sniper, foi dia 9 de março. Foi no início do mês. Olha o lucro que eu tive aqui, ó. Foi 43 dólares, tá? Então aqui eu peguei um lucro bem interessante para a minha banca. Foi onde eu consegui dar uma estourada de valor, né? Se nós colocamos aqui na aba de março, vamos ver aqui, ó. Aqui dia 9, foi onde eu peguei esses 13,72. Teve um dia aqui que foi 6 de março que eu peguei 11 dólares. E no dia 3 de março eu peguei quase 19 dólares. A partir daqui, galera, do dia 10 para frente, foi só método ABR trabalhando, tá vendo? Deixa eu colocar aqui que está... Pronto, estava me dando tique. Estava com pretinho aqui o contorno, né? Aqui, ó, está vendo? Tudo 0,5... Aqui, a partir do dia 10, só valores mais baixos. Que foi o quê? O método ABR trabalhando na minha conta. Eu tive esses 4 dias aqui de lucro, né? Um lucro um pouco mais espaçado, mas o restante só método ABR. Como que ficou esse meu mês de março aqui? A média diária. Aqui ficou 0,94% ao dia. Minha meta é de 1% a 3%, ficou um pouquinho abaixo dela, mesmo eu ficando sem operar durante aí, ó. Vamos pegar aqui. Fiquei sem operar durante 22 dias. E mesmo assim, apenas 0,06% abaixo da minha meta. O método ABR ganha pouco, né? Vocês têm que ver que ele realmente vai dar uma porcentagem baixa, tá vendo? 0,15% na maioria aqui, né? Nessa média geral. Mas é algo que vem de forma constante, né? Ele está ali evoluindo a sua banca. Você vai ficar vendo ali, sempre pingando, né? É claro, colocando uma segurança grande. Depois de janeiro, eu aumentei ainda mais a minha segurança. E isso vai ficar bem explícito no momento que eu colocar a banca de rendimentos. Que antes a média dava em torno de 4% a 5%. Agora diminuiu mais esse lucro, porque eu aumentei a minha segurança. Mas daqui a pouco eu mostro como que ficou. Se pegarmos aí, ó, desde janeiro, eu saí aqui com 100 dólares. Terminei janeiro com 141, que deu 41,26%. Contabilizando o loss, tá? Que foi aqui, ó, dia 26. Dia 27 também eu peguei um loss de 2,75 apenas. Fevereiro, tive aí 98% de alavancagem. Praticamente dobrei a minha banca em fevereiro. Aqui a minha média diária foi de 2,54%. Em março, pegando aqui, deu esse 0,94%. Mas nos três meses aí, no geral, né, eu saí de 100 e terminei com 371,22 dólares. O que eu vou fazer agora, galera? Chega mês de abril, começa uma nova banca de 100 dólares, tá? Esse mês de abril tem desafio Bot Sniper também, tá? Eu vou ver se eu começo agora na quarta-feira. Amanhã eu tenho um compromisso. Hoje, galera, eu fiz muita coisa. Eu arrumei meu e-mail, arrumei o WhatsApp, já atualizei carteira, fiz muita coisa mesmo. Hoje eu peguei o dia aí das 8h30 da manhã e fui ajeitando tudo. A minha conta do CNPJ lá, o banco migrou para outra empresa, tive que fazer umas documentações todas lá, mas consegui finalizar muita coisa que estava acumulada, tá? Então, eu acho que a partir do... Vai, eu acho que até esse mês ainda, hein, gente? Talvez esse mês, mais para o final dele, eu já consiga voltar à rotina normal do canal e também do Insta, porque ambas as redes sociais ficaram meio paradas, tá? Mas agora eu espero voltar ao normal, beleza? Então, banca de funcionamento ficou assim, fechei aí com 371,22 dólares, sendo que eu não faço day trade todo dia com ela, pego um dia bom, ganho um lucro legal e me dá uma gordura legal para no final do mês eu ter essa média de 1% a 3%, tá? Vamos agora para a banca independente, galera, aquela que depende apenas dos lucros do método ABR e também eu faço um aportezinho de 10% na primeira semana de cada mês. Eu saí dos 197,63 dólares e nesse momento eu estou com 256,93 dólares. Uma alavancagem total de 30,01%. A mesma coisa aconteceu aqui, galera, a minha banca em janeiro, eu tomei um loss na independente, comecei uma nova banca e ela tem me trazido essa média mensal de 2,40%. Pô, Cris, é uma média baixa, mas, gente, é um valor que vem se acumulando, né? Que vem rendendo mês a mês. Agora, com a segurança maior, a porcentagem vai diminuir, né? Porque a gente vai demorar um pouco mais para pegar as entradas. Porém, é uma segurança que eu espero ficar anos novamente sem tomar loss. Esse mês de março, se não fosse o loss de janeiro, eu completaria dois anos sem loss no ABR, né? Como aconteceu aquele loss, aí eu venho, aumento aí essa, aumentei essa minha segurança e agora eu vou manter essa segurança aí para sempre, né? Pelo menos até eu tomar um susto aqui que eu possa ver que vai ser mais interessante mudar novamente. Porém, galera, uma coisa que vou também, como eu não estou fazendo vídeos como antes, a atualização da plataforma do método ABR também vai sair, né? O programador já passou para mim a interface, a pessoa vai escolher quais ativos quer trabalhar, dá para colocar uma segurança maior em um ativo, uma segurança menor em outro ativo e a nossa planilha de estatística vai ser muito trabalhada nesse momento, tá? Mas daqui a pouco eu chego nela. Então, aqui está os resultados da independente. Esse mês alavancou 3,79%. Na verdade, vocês podem ver que está em média de 3,45%. É que nesse primeiro mês de janeiro foram apenas aqui quantos dias? Rendeu seis dias apenas. Por isso que deu essa queda para 2,40% em uma média mensal, porque eu não trabalhei o mês inteiro. Quando trabalhou o mês inteiro, ele pegou uma média acima de 3% de alavancagem, tá? Agora vamos para a banca de rendimentos, que é a minha banca maior, onde eu faço um aporte maior, tá? Aqui na independente, eu já coloquei o meu aporte, abriu aqui certinho, R$233,32. eu peguei, coloquei 10%, que significa que fica R$23,33, tá? Então agora a minha banca será, a stake será calculada em cima desse valor atualizado. Método ABR de rendimentos, saí dos R$500 dólares em março de 2021. Hoje minha banca tem R$6.171, tá? Aqui nós pegamos os últimos... Vamos pegar aqui já a média, tá vendo? Aqui em janeiro foi o mês que teve o loss, que eu perdi 0,11%, mas em fevereiro eu ganhei 1,50% e em março alavancou 1,45%. Diminuiu aquele lucro no mês, mas agora longe de qualquer susto, né? Mesmo assim a banca vai rendendo e eu espero que agora com a nova plataforma eu consiga fazer algumas mudanças, algumas adaptações que melhorem ainda mais esse lucro no final de um período, tá? Se nós colocamos aqui a minha projeção, eu aí já saí dos R$500 dólares que representava R$2.530, tá? No dólar de hoje. Hoje esse valor está em R$31.226, desse valor tirando o meu investimento inicial fica R$28.696, desse valor aqui 63% foram de aportes, desses R$50 dólares que eu faço toda semana, toda vez que eu faço um vídeo de fechamento, e aqui mais de R$10.000, foi o que os bots aí, né? Já conseguiu me trazer desde março de 2021 e representa 36,26%, tá? Então é um valor interessante, a média agora vai começar a cair, pelo menos até eu fazer as novas adaptações com a nova atualização da plataforma, porém, obviamente de início, eu vou manter essa segurança bem alta, porque com o tempo eu vou vendo, né? Até porque eu vou colocar novos índices, tá? Aqueles índices Jump, que é dos índices sintéticos, também vão entrar na plataforma, serão mais ativos que vocês poderão trabalhar também. Então vai chegar uma coisa bem legal e também notificações no Telegram, tá? Se o seu método ABR fizer uma entradinha, você vai lá e recebe lá no seu Telegram qual ativo que fez a entrada, se ganhou, se perdeu, se fez o martingueio, vai ficar igual o Bot Sniper, tá bom? Aquelas notificações lá, tudo certinho, avisando as suas entradas. Aqui no método ABR total, ó, pegando a abril, a março aqui, vamos ver quanto que eu ganhei em março só de método ABR. Vamos ver aqui. Aqui em março foram 105,75 dólares. 105,75, deu 535 reais, tá? Lembrando, começou uma banca... Aqui é só método ABR, tá, gente? Não tem estratégia manual nem nada. Foi o que a renda do método ABR me trouxe em março. Uma banca pequena, lá na banca independente, né? Tem que pegar novamente o breu dela. A de impulsionamento, teve aquela queda em janeiro, mas depois conseguiu se recuperar. E agora a de rendimentos, vai pegando esse pouquinho mesmo, tá? Vai pegar menos, mas o que importa é estar pingando lá na minha conta, beleza? Vendo aqui os resultados gerais, ó, aqui a minha banca de rendimentos subiu 4,01%, contando os meus aportes. Esse mês, ela sozinha me deu... Me deu de alavancagem, contando os aportes, 1.191 reais, tá? 1.191. A minha de impulsionamento deu apenas 59 reais. E a independente me deu 43,01. Todas unidas, deu aí 1.294 reais, tá? Um total aí que eu tô fazendo a... Opa, deixa eu colocar aqui. É 2021, desde março aí, todos esses valores unidos, 29.208 reais, porque aqui não tem... Não tem colocado também o meu investimento inicial da de rendimento, tá? Aqui é só a alavancagem das três bancas juntas, tá bom? Então vamos agora pegar aqui estatísticas do método ABR. Março, eu mal computei os dados, tá, gente? Eu realmente passei, passei direto. Aqui a gente vê algumas entradinhas que eu deixei prontas, tá vendo? Como a segurança tá muito alta, gente, ele não tá pegando sequências muito longas de loss. Só aqui no Bear Market que pegou, ó, 14, 15, 16, 17, 18, 19 candles, né? Mas você vai pegando aqui pra baixo, M3, ó, entradinha certeira. Aqui dois Gales apenas. Aqui vamos ver entradinha certeira. Um Gale apenas nessa. Um Gale também nessa daqui. Três entradinhas aqui, ó. Um Gale apenas. Aqui a entradinha certeira. Entradinha certeira. Tá vendo? Ele tá fazendo as entradas agora. M30, gente, talvez eu até diminua a segurança na nova plataforma. Mas o meu receio é o quê? Diminuir a segurança e o pessoal sair diminuindo também sem o número de segurança no Gale que eu tenho. Se vocês pegam aqui, ó, eu tenho uma segurança de 12 entradas no Gale, né? A galera quer colocar a segurança no script igual a minha, mas tem 8 de segurança no Gale. Aí ao invés de considerar 22 entradas no total, vocês trabalham com 18 apenas. Então vocês têm que fazer aquele cálculo na calculadora. Equilibrar segurança no script, segurança no Gale. Dá aquela totalidade de candles e essa minha banca de rendimentos é onde eu tenho mais segurança. Se vocês pegam aqui, ó, M1 até M10, 14 de segurança no script, mais 12, 26 no total. Timeframe 15, 12 de segurança no script, mais 12 de Gale, 24 no total. M30, 10 de segurança no script, mais 12 de segurança no Gale, 22 no total. Então, não sigam colocando segurança baixa. Lembrem-se, método ABR é para disciplinar você também. Deixa lá a sua banca rodando aos pouquinhos, tá? Vai seguindo essa segurança forte. Quando chegar a nova plataforma, usem também essa segurança alta para a gente ir reacostumando, principalmente se baseando nessa minha planilha de estatística aqui, tá vendo? Quais são os timeframes que dão mais candles seguidas? obviamente é o M1, 47% das sequências acima de 18 candles, é tudo M1. M1, M2 e M3 colocam segurança grande. Olha o M10 aqui, gente, que foi onde deu problema aqui, 24 no M10. Ele é até a mais do que o M5 por 4 sequências a mais. M10 é uma sequência também mais problemática, então deixem sempre com uma segurança alta. M15, ele deu 3 vezes 18 e uma vez 19. Eu estou trabalhando com ele aqui, 24 candles no total. Às vezes eu posso diminuir, entendeu? Mas aqui, quer ver, M10, ele já demonstrou que chegava de uma forma mais fácil a pegar sequências longas de alta e queda. Ele pegou 4 vezes 18, 4, 19, 1, 20, 2 vezes de 21 e uma vez com 24. Está vendo? Então, a gente vai ter aqui exatamente esse controle, tá? E aqui as volatilidades que mais também deram sequência, né? Aqui, a que está ganhando, está empatado. A volatilidade de 50 e a volatilidade de 75 de 1 segundo. Só que na 50, deixa eu pegar, não chegou a dar 22 candles seguidas até o momento. Isso aí, desde quando eu faço o controle dessa planilha de estatísticas, né? As que chegaram aqui em 24 no total, foi 100 de 1 segundo e no boom market. Isso aqui vai ser bom, para a gente fazer a nossa organização na nova plataforma. 23, foi no 25 de 1 segundo. 22, deu uma no 10 de 1 segundo, uma na de 100 e uma na de 100 de 1 segundo. 100 de 1 segundo, vocês podem ver, já pegou uma vez 22 e outra vez 24. Aqui, 22, de 1 segundo também, a 10. A gente vai fazer todo esse controle aí depois, tá? Mas é aquilo, vou sempre computando aqui na minha planilha de estatística, para quando vocês olharem o fechamento, ficarem sempre a para aí das volatilidades mais problemáticas, tá bom? O que nós vamos fazer aqui? MT5, galera, Red Dragon, eu até parei o bote, gente, como eu estava por fora, né? Estava aí trabalhando meio que em segundo plano, eu resolvi parar o Red Dragon, porque ele estava muito ioiô. Ou ele estava muito positivo, ou estava muito negativo. mas muito positivo, muito negativo. O que eu fiz? Parei, porque eu não estava acompanhando. Eu vou colocar ele novamente para trabalhar, tá? Talvez aí na quarta-feira também. Vou colocar uma configuração lá também, a H4 agora, porque, gente, estava realmente um ioiô. Eu vi ele lá com 400 dólares positivo, depois de alguns dias estava lá com 800 negativo, aí depois estava lá com 200 positivo, e ficava nesse vai e volta, vai e volta tremendo, tá? Então eu resolvi parar, agora que eu não estou acompanhando mais de perto, né? Os lucros dele, e depois eu coloco ele novamente para trabalhar, tá? Stake Alone, não gerenciamento de bots, desafio Bot Sniper, vai começar um novo agora em abril. Novamente uma banquinha de 20 dólares aí, provavelmente começando nessa quarta-feira, tá? Amanhã eu não consigo, porque eu não estarei aqui, mas quarta-feira eu já mando a configuração lá no Discord. Outra coisa, entradinha única, também vou fazer. Vai ter uma entradinha única e também o desafio de 20 dólares. Então vou fazer dois desafios do Bot Sniper. Aqui em outubro eu lucrei, novembro eu tomei loss, dezembro eu lucrei, mas o Sniper já passou por atualizações, tem bem mais coisa lá nele do que estava em dezembro. Eu vou colocar uma segurança aí bem interessante quando pegar uma entradinha para me dar 5% aí, para me dar 5% na operação, beleza? Então é isso, gente. Fechamento feito aí. Há um tempinho que eu não fazia um vídeo longo assim sobre fechamento. eu quero colocar a planilha lá, quer dizer, as aulas do... Opa! As aulas de Bolsa de Valores. Claro que essa situação que aconteceu aí com a minha mãe deu uma atrasada nesse projeto, mas o projeto não foi cancelado, tá? Ele foi adiado. Apenas isso. Fiz o fechamento. Deixa eu pegar aqui o curso do 3D Consistente, acessar os meus lucros aqui. Atualizei hoje, dia 3 de abril. A minha carteira pública nesse momento está com 705 mil reais, tá? Para vocês acompanharem como vai ter esse acompanhamento com vocês. Vocês vão saber tudo. O que eu vou estar investindo, tudo bonitinho para que vocês tenham um norte, tá? Para começar a aprender a mexer nisso. Por quê, galera? Mesmo eu parado, eu tenho outras coisas, tá, gente? Que me dão lucro. Eu tenho várias fontes de renda passiva, mas a Bolsa de Valores, os meus investimentos, esse mês de março, gente, trouxe aí, ó, 5.965 reais. Esse mês também de março, houve um derretimento muito forte nos fundos imobiliários. Ele tem estado em queda, né, galera? Fundos imobiliários há praticamente uns dois anos, só que mês de março eu tenho aí HCTR, DEVA e TORD. Esses três sofreram muito esse mês. Então, eu tinha mais de 300 mil reais aí só em fundo imobiliário e hoje, fechando a carteira, estou com 272. Então, foi uma queda bem interessante. Minha carteira era para estar bem mais alta, né? Na verdade, assim, eu estou com um prejuízo na minha rentabilidade geral, mas eu vou investindo, eu sou muito longo prazo, aqui para mim é realmente previdenciar a minha carteira, coloquei agora algumas ações de rentabilidade para vocês acompanharem também. Já estão me trazendo alguns resultados de dividendos também, mas aí vocês acompanham melhor quando eu começar a trazer esse conteúdo, tá? Mas carteira B3 vai começar sim, tive esse atraso, mas eu vou começar a gravar as aulas o mais rápido possível. Começar a gravar não, já estava gravando algumas coisas já, mas agora quando terminar aqui esse meu momento meio turbulento aí, eu vou e já dou mais foco nisso aqui também, tá? Porque é o que eu falei, invistam dinheiro também, galera, em diversos cestos diferentes para que vocês montem uma renda passiva e não fiquem dependendo sempre de estar trabalhando, 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 tá? Renda passiva é o que há. Tá bom, gente? Então, esse foi o fechamento de hoje. A partir de quarta-feira começamos uma nova banca, deixa eu colocar aqui na minha banca de impulsionamento, já vou deletar todas as informações, já deletei na verdade, né? Aqui deixa eu deletar também, 100 dólares aqui, beleza, aqui, não, esse aqui foi do valor atual, eu vou deletar aqui os resultados para voltar a zerar lá e começamos aqui, hoje é dia 3 de abril, 4 de abril, porque eu vou começar a colocar os bots para rodar agora e coloco até aqui na frente, vai, vamos colocando aqui e agora são mais três meses aí de método ABR na banca de impulsionamento, tá? Valor zerado, já vou colocar o método ABR para funcionar nessa banca, quarta-feira tem o desafio Bot Sniper, talvez amanhã à tarde eu coloque algum bot grátis e um bot premium já para dar um lucrinho a mais desse meu impulsionamento, beleza? Então é isso aí galera, caso vocês tenham alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, vamos voltar a pegar aquela rotina de sempre aí, segue no Instagram também, o Trader Binário, manda inbox por lá que eu respondo a todos, e é isso aí, querem começar de uma forma séria e correta nesse mercado, tem um link aí no primeiro link dos comentários do Trader Consistente, aproveita agora abril que eu vou começar novamente essa banca de 100 dólares e a gente vai fazendo esse acompanhamento aí, beleza? Então é isso aí galera, boa segunda-feira a todos, até mais, tchau!